CYC478, Rádio Cultura FM, 100,9 MHz, a Rádio Pública do Distrito Federal. Isso vai começar, hein? Salve, salve Brasília, salve, salve ouvintes da Rádio Cultura FM, 100,9. Eu sou Mário Sartorello, um prazer estar de volta nesta sexta-feira ao vivo pelas ondas do rádio, como a gente sempre gosta. Eu falo a gente, mas minha parceira de programa, Karina Cardoso, está dando uma voltinha aí pelo planeta. Daqui a pouquinho ela está de volta, dando umas merecidas, descansadas e curtindo novas vibrações. Boa sorte pra você, parceira, tudo de bom. Você merece, mas eu continuo aqui, eu continuo aqui, sozinho, fazendo, sozinho não, tenho muito convidado legal no programa de hoje. Olha só, a gente vai ter o prazer de receber aqui, conversar com Ulisses Xavier e Jair Santiago, da banda Seu Preto, que são os anfitriões de um projeto muito legal que acontece amanhã, lá na, lá na, onde é mesmo? Memorial dos Povos Indígenas, que é o Migrarte, um evento muito legal que eles vão falar pra gente. Também vou ter o prazer de conversar com a Isabelle Borges, ela que é escritora daqui de Brasília, está lá no Rio de Janeiro, acaba de participar de um lançamento muito legal, tem vários projetos aqui de escrita, enfim, ela vai conversar com a gente sobre todas essas experiências que ela está passando lá no Rio de Janeiro, mas está trazendo aqui pra Brasília também. E finalizando a segunda parte do programa, a gente vai receber duas bandas bem legais lá de São Paulo, as Garotas Suecas e também Mescalines, que estão participando do Festival Piquenique, que acontece na Torre de TV, neste sábado e neste domingo, agitando aqui o centro da nossa capital federal. Esse é o Deguste Cultura, então fica com a gente, estamos ao vivo em 100,9, mas também ao vivo pela nossa página do Facebook, facebook.com.br, Deguste Cultura. Se você quiser ver a gente também, pode ver, fica à vontade, estamos aqui lindos e maravilhosos pra você, começando esse programa. Bom, começamos sempre com música e já que eles estão ao vivo com a gente, a gente começa diferente o programa de hoje, Ulisses, Xavier e Jair Santiago, Seu Preto, ao vivo pra gente com novidades aqui no Deguste Cultura. Vamos lá! Como é castango dobrado, eu não aprendo direito, mas é esse seu jeito que me desconcerta. Disseram, tome cuidado, essa moça é do barulho, ela mergulha no escuro e só dorme se amanhecer. Mas você parece que samba no céu, seu salto de papel, dividiu as línguas, por um momento o tempo pareceu parar, você caminha devagar em minha direção, tanta segurança faz tremer meu chão, após a solidão, alguma coisa. Após a solidão, alguma coisa, após a solidão, alguma coisa. Após a solidão, alguma coisa, após a solidão, alguma coisa. Alguma coisa... Alguma coisa... Ao Deguste Cultura... Acho que meu microfone tá falhando um pouquinho aqui. Bom, deviso ao Deguste Cultura. E aí, pra começar, já soube que essa música que vocês cantaram agora não tem em lugar nenhum, ou seja, inédito, primeira vez no rádio aqui no Deguste Cultura? Exatamente. É um presente pra vocês, porque vocês fazem algo que tem um papel importante, que é mostrar a cultura da cidade. Então a gente tem que devolver pra vocês também alguma coisa. Muito obrigado. Após se a Karina estivesse aqui também aí, ter curtido bastante. Bom, Ulisses e Jair, como eu falei no começo do programa, vocês estão aqui pra também, além de falar um pouco do trabalho do seu preto, mas fala também sobre esse projeto que acontece amanhã, que é o Migrarte, no Memorial dos Povos Indígenas. Fala pra gente, então, sobre esse evento, Ulisses. E vocês estão como os artistas anfitriões, recebendo artistas de diversas nacionalidades. Um trabalho muito legal, um projeto muito bacana. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o Cacique, que é o responsável pelo Memorial dos Povos Indígenas, o Cacique Tocano. Ele já me fez vir pra cá vacinado, fez um ritual comigo impressionante. Que legal. Hoje, logo cedo. O Migrarte é o seguinte, tem um coletivo chamado Coletivo Bambu, que tem uma pessoa que chama Marina. E Marina teve essa ideia de fazer alguma coisa em função das pessoas em estado de refúgio. E ela começou isso há quatro anos. Esse não é o primeiro. E ele veio ganhando corpo. As pessoas começaram a se sintonizar. Ela tem apoio de diversos organismos, tipo a ONU e tudo. E os artistas. E o maior problema, na verdade, das pessoas que estão em estado de refúgio, é que elas não conseguem se colocar. Elas não conseguem se inserir. Elas ficam totalmente invisibilizadas. Exatamente. Então, esse projeto é pra dar visibilidade a essas pessoas. E nós apostamos nessa ideia. Então, ao apostar nessa ideia, nos propomos a ser os anfitriões. Que legal, né? E receber todas essas pessoas. Experiência única, né? Demais. Você imagina, ó. Ele é um festival multicultural. Então, é um festival de cinema, é um festival de gastronomia, é um festival de música. Ele traz artesanato dessas pessoas e tudo. Porque, na maior parte do tempo, as pessoas veem as pessoas em estado de refúgio como pessoas exclusivamente fragilizadas. Elas esquecem que essas pessoas têm uma história, que essas pessoas viveram... Elas produzem, elas fazem arte, elas fazem... Isso. Estão aí, né? Na vida. E que no lugar delas de origem, elas tinham muitas coisas que eram importantes. E elas trouxeram isso pra cá. O conhecimento, né? São dentistas, são engenheiros, são escritores, são artistas, cozinheiros, enfim. Só não estão fazendo no estado, no país de origem, por algum motivo. Porque, assim, ninguém escolhe. Né, Jair? Ninguém escolhe estar em estado de refúgio, né? De jeito nenhum. Sai do seu país, sim. Você imagina sair de ser da sua casa, da sua família, as coisas que você tem. Tem que ser uma decisão sua, se você quiser sair pra estudar em algum lugar, fazer alguma coisa. É outra história. Como a Daméries, por exemplo, que estudou aqui na UNB, fez música. E aqui, né? Exato. É a venezuelana bacana que está participando com a gente. Tem um... muito bacana. Isso. É... na verdade, a Daméries é uma das artistas que nós estamos recebendo. Vem da Venezuela, né? Inclusive, a Venezuela, vocês estão sabendo esse... É... 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 estado horroroso que estão lá. Inclusive, isso nos gera um problema pro Brasil, porque... Tem muitas pessoas indo pro Brasil. Indo pra cá e tudo. Mas, a mim, incomodaria mais. Não o problema que nós temos no Brasil, de repente não termos exatamente como recebê-los de forma adequada. Mas essas pessoas estarem lá nesses lugares, oprimidas, sem comida, entendeu? É... 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 em estado de... 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 de caçada mortal, né? É... e totalmente sem condições, né? Isso. Então, você imagina só que o... 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 migrarte, ele propõe mais pontes e menos muros. Então, isso é muito legal. Aliás, essa frase, eu acho que diz tudo. Mais pontes e menos muros. É que o mundo tá precisando. Já... assim, o... o planeta, ele é único, né? Ele não tem como expandir mais. Ele tem esse tamanho. Imagina se todas as fronteiras começarem a ser fechadas. O que vai ser disso, né? É... é isso. Rapaz, é isso. Eu acho que o maior... o maior dilema que a gente tem hoje, entendeu? É... que a gente tá vivendo, né? É... essa coisa, realmente, da... da separação. Tem até aquele texto do Chaplin, né? Que ele fala que a gente hoje precisa de pedir permissão pra andar no mundo, né? É verdade. Isso é uma coisa que já... já tem bastante tempo, né? Só que agora, com esse reforço da mídia social, entendeu? Da mídia pesada, entendeu? Das coisas... aí, eu acho que as coisas realmente... Agora... Ficarão mais acentuadas, né? Então, eu acho que a gente tem que... nós que temos esse sentimento, né? Um sentimento de participativo, sei lá, pessoas estarem juntas, entendeu? De união mesmo, né? De união dos povos, né? Mais um ano, entendeu? Porque eu acho que é um absurdo ver uma criança, entendeu? Toda suja de sangue numa guerra. Isso é uma coisa que eu não consigo viver. É como tá acontecendo agora nos Estados Unidos, né? Que essa nova lei que o Trump colocou, que você separa as crianças de pessoas que estão sendo deportadas. Pois é. Que é isso. Tem 49 crianças brasileiras, não é? Vivendo enjauladas, em jaulas. Isso. Que é isso? Isso. É uma coisa impressionante, mas os Estados Unidos, eles têm já uma tradição disso. Mas eu acho engraçado que eles também têm tradição de responder com força a essas coisas radicais. Quando os Estados Unidos chegou lá e foi tomar dos índios as terras, e aí Seattle é um chefe indígena que fez o primeiro discurso ecológico. Então, os Estados Unidos pressionavam eles pra vender a terra e ele falava o seguinte, olha, como é que eu posso vender a brisa ou o calor do sol? Mas eu sei que eu vou ter que vender, porque se eu não vender, vocês vão nos tomar. Então, se eu for vender, você tem que ensinar pra os seus filhos que sobre os nossos pés estão a cinza dos nossos ancestrais. Então, a gente entender que o mundo é só um e é de todo mundo e que antes de haver todas essas divisões políticas e tudo, havia um ser humano que estava, na verdade, migrando e ocupando o mundo inteiro. E é desse mesmo ser humano que toda a tecnologia que nós temos deriva. Então, hoje, se nós estamos aqui vendo a gente pela internet, ou falando, ou estabelecendo qualquer coisa, foi de um monte de gente contribuindo. Lá, de nossos ancestrais. Exatamente. Eu queria fazer uma pausa no nosso papo aqui, só pra trazer a música da Mélis Castilho. Pode ser, Tennyson? Aliás, dá um abraço pro Tennyson, que tá operando a mesa aqui hoje, Marcos Pinheiro. É, esse aqui é da primeira geração do rádio de Brasília, né, Tennyson? Tennyson é o nosso orgulho dessa história. Oi? Nem tanto. Nem tanto, né? É. Mas, Marcos Pinheiro, mais uma vez, tá tirando férias, porque ele é carinho, né? É o Marfio, ele é da Copa. O Marfio, 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 o Marfio. Ele é um grande analista. Ele é um grande analista. O Tennyson tá aqui, o Marcelo também, o Marcelo Gomes aqui. Que massa. Vamos ouvir, então, um trecho da música da Damedes Castilho, que tá participando do Migrate. Ela que vem lá da Venezuela, a música é muito legal. E tem tudo a ver com o que a gente tá falando, porque chama Travessia por La Paz. Vamos lá? Entre ríos pa' mi canto, de orilla a orilla voy cantando, de un travesia por La Paz. De un travesia por La Paz. Tu eres puerto de conciencia y de esperanza, preservando nuestras aguas, fauna, flora y nuestra esencia, nuestra esencia. Somos ríos, somos ríos. Somos ríos, somos ríos. Entre ríos pa' mi canto, de un travesia por La Paz. Vou deixar de beijer a música da... Aqui, ó, aqui. Pode deixar de beijer, Tennyson. Estou conversando com o Jair Santiago Lissi Xavier, da banda Seu Preto, falando sobre o projeto Migrate. A gente ouvindo a música da Damedes Castilho, Travessia por La Paz, que é uma das atrações do projeto Amanhã, que vai acontecer, então, no Memorial dos Povos Indígenas. É um local simbólico, né? Porque, na verdade, se a gente falar dos povos indígenas, eles estão em eterno estado de refúgio dentro da própria terra, né, Ulisses? Isso... Que a gente não reconhece, né? Isso é muito... Acho que isso é o mais sério de tudo, né? É porque nós, na verdade, é que somos... Nós é que, na verdade, estamos invadindo a terra deles. Eles é que estão nos recebendo. Então, lá é uma... Uma dos... Um dos simbolismos de estarmos fazendo nesse lugar, é justamente que estas pessoas que eram consideradas ou estão sendo consideradas frágeis, na verdade, estão doando e mostrando que elas têm coisas para dar. Elas não vieram só para receber. Essas pessoas... Imagina, esses povos que estão aqui, se a gente entendesse que eles já nos deram a mandioca, o banho todo dia... Todas as técnicas... Isso... O conhecimento da terra, né? Isso... Isso... Então, eu, de novo, eu tenho que agradecer ao cacique Tucano, mas queria também agradecer algumas pessoas e empresas que fizeram parte disso. Que a Senicia, que está fazendo a cenografia do lugar, né? Eles têm pessoas incríveis, o Zé e a Fê, né? A Fê, a Fê Samarco, inclusive, é a nossa gestora hoje. Um abraço para você, Fê. Isso... É, grande figura. Muito obrigado. Ó, Marina, parabéns, eu sou seu fã. Pois é. Não, esse trabalho da Marina é muito legal. Mais pontes, menos muralha. Tem até uma frase aqui muito legal que eu queria ler. O migrante é uma forma das pessoas se sentirem parte de uma mesma humanidade. A diversidade, as cores e os sorrisos imperam em todas as edições. É por isso que a campanha Mais Pontes, Menos Muros existe, para conectar redes e pessoas. Lindo isso, né? Exatamente. Isso que a gente está precisando ouvir e fazer, gente. É tão simples. Exatamente. A gente se conectar, a gente se... É tão bacana. Lembra daquela época, pô, realmente, no interior, cara, as pessoas podiam visitar a casa do outro lá, deixar o portal aberto. Isso. Na verdade, esse é o sentimento que a gente tem. Qualquer lugar que eu vou, entendeu? Eu vou me relacionando com as pessoas sem saber o que o cara é ou não é, entendeu? A pessoa, em primeiro lugar. É mais importante a humanidade dela. O Leandro é quem foi o primeiro a pensar nessa coisa da imagem, do festival de cinema. E ele, na verdade, fez um festival de curtas para que muitas pessoas pudessem participar com esse tema. Vai ter muita coisa, né? Então, lá, a gente também vai ter essa coisa meio de cidade interior, que é um telão lá, com as cartelas, para as pessoas poderem ver esses filmes que foram selecionados para o festival. Então, gente, amanhã, no Memorial dos Povos Indígenas, ali no Eixo Monumental, a partir das 10 da manhã, vai ter a Feira Intercultural com Artesanato, Feira Gastronômica, Sabores do Mundo. Olha que legal, tem comida de várias partes do mundo. Entende, ele é gostoso. Animais Intercate, Mostra de Animações, não de animais, desculpa. E o Fórum Internacional Sonhos em Movimento, onde mulheres de diferentes continentes falam sobre perspectivas para o Brasil e para o mundo nos próximos 20 anos. Muito legal, a gente está com o tempo um pouco contado. Temos aqui a Isabela Hipóstes para conversar com a gente, Garotas Suecas, Mescalines. Mas acho que eu vou... É um prazer. Pode chamar a atenção só uma coisinha. Olha, gente, no princípio, lá às 10 horas da manhã, vai ter um monte de brinquedos lá do lado de fora, que é uma parte que foi planejada para as crianças. Então, cheguem cedo lá. Legal. Jair Santiago Ulisses Xavier. É isso aí. Seu preto. Vamos agora mudar a chave rapidinho. Como é que está seu preto, novidade? Vocês começaram o programa com uma novidade aí, música inédita. Como é que está aí, Jair? É o seguinte, né? A gente fez o primeiro disco, né? Sou Negro do Brasil, Sou Negro do Brasil, né? Que vocês estão tocando aqui, né? Aliás, hoje a tarde eu tocou. E aí, agora nós estamos produzindo o próximo disco. E essa é uma das músicas que está lá, entendeu? Que vai estar. Certo. E estamos definindo qual estratégia que a gente vai utilizar junto com a Fê e com o pessoal todo, né? Que vai para frente. Mas o Seu Preto está montando um show, a gente está tocando bastante e amanhã tem. Amanhã vocês estão lá. Aliás, a banda Seu Preto, que é a banda que vai receber todos os artistas de diferentes países e continentes, vai ser muito legal. Eu vou estar lá com certeza que vai ser momentos muito legais. Vamos então ouvir uma música desse primeiro disco que você falou, Espichado, que é a faixa 1 desse título, que eu acho que tem muito a ver também. Com a Gama Cumba. Que eu acho que essa música tem muito a ver, porque fala, enfim, da própria questão também do negro no Brasil, que embora ele, se você encarar ele como um povo que veio da África também aqui, lá atrás, ele também é um refugiado, está em estado de refúgio nesse país por conta do racismo. Exatamente. Nesse país que está impressionante. A mesma coisa, o Brasil precisa de se olhar esse negócio de vez, não ficar olhando só lá fora, não. Pois é. Aqui tem o modo estilo. A gente está fazendo refletir sobre isso. A gente constrói tudo. Ulisses Xavier, muito obrigado, meu irmão, por você estar aqui, sempre com esse astral, essa vibe legal. Muito obrigado. Muito obrigado aos ouvintes do Deguste, espero vocês por lá, espero que vocês contribuem também com essa campanha, procurem aí, Migrate, e mais uma vez, gente, ó, espaços para música de Brasília, existem poucos, então, sintonizem aí. Legal. Valeu, Jair, brigadão. Valeu, irmão. Até a próxima. Aquele abraço, espero vocês lá, galera. Migrate amanhã, a partir das 10 da manhã, no Memorial dos Povos Indígenas, no Eixo Monumental, vamos então curtir esse balanço do Seu Preto e na sequência a gente vem com a Isabelle Borges, escritora, falando novidades da literatura aqui de Brasília. Vamos lá, Tennyson? Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora, eu abro a nossa gira pra morrer, perva de honra, eu abro a nossa gira, com Deus e Deus e Deus, e eu abro a nossa gira com Deus e nossa gira, espira o cabelo, crespo, legou, estilo disco voador, mostra ao mundo quem chegou, sem a prancha alisador. Geração de Miss Brown é sensacional Mantenha cultura viva e fundamental Ela se renova no cabelo black No tubante, no que você veste Preto é cor ou identidade Você é portador dessa verdade Com informação tudo se reverte Africanidade é passar no teste Quando ela não chega por completo Música será sempre manifesto Protesto é som que vem do que do Cog, seu preto 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 Pode espichar o cabelo E deixar o som de preto rolar Pode aquecer o pisante Porque o seu preto Cog, 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 seu preto Pode espichar o cabelo Nem deixar o som de preto rolar Pode aquecer o pisante Porque o Seu Preto acaba de chegar Seu Preto! Seu Preto! Está aí Seu Preto com a música Espichado Lembrando hein galera, eles vão estar lá amanhã No Memorial dos Povos Indígenas No Projeto Migrarte Vale a pena, muito legal esse papo Com o Ulisse Xavier e também com o Jair Santiago O Banda Seu Preto sempre trazendo boas energias pra gente Agora a gente vai com mais entrevista Isso, vamos entrar com... Deixa esse BG mesmo, vamos nessa, vamos nessa É isso aí gente, aqui eu tenho o prazer de receber agora A Isabelle Borges Ela nasceu em Brasília, está morando um pouquinho longe da gente Um pouquinho ali pertinho no Rio de Janeiro Mas está sempre aqui com a gente, tudo bom Isabelle? Tudo bem, obrigada, é um prazer estar aqui Legal É um prazer também ver o Seu Preto, nossa, eu fiquei muito honrada Muito legal né, eles estão trabalhando muito massa Eles são figuras que agitam bastante aqui a cultura na cidade Isabelle, então como eu falei E aí, você está lá no Rio de Janeiro e já está o quê? Eu estou há três anos, três anos no Rio, mas minha família toda mora aqui Meus pais, meus irmãos, enfim Você nasceu aqui? Eu nasci aqui, sou daqui Legal E aí, você foi pro Rio de Janeiro e lá você se encontrou como escritora, né? É, na verdade foi uma descoberta assim, porque foi algo que surgiu muito desse lugar Porque eu saí de Brasília, que é uma cidade totalmente diferente, né? De qualquer outra cidade E eu ia bastante ao Rio, mas morar é um outro contexto E esse meu olhar estrangeiro pro Rio foi me possibilitando algumas coisas Essa saída do que eu já conhecia, né? Do meu caminhar que eu já vinha fazendo Me fez me movimentar, me empoderar pra outras coisas Então, mas e aí, como é que você... Você, aliás, eu estou aqui com... Quem está vendo a gente aqui pela internet, gente, olha que bonito Tem um livro, no fundo de 12 histórias, corre um rio Que é um livro de contos que fala sobre a cidade do Rio de Janeiro Isso Né? Como é que você veio parar aqui no meio dessa coletânea? Nossa, e é... Você que nem carioca, é, olha que carioca É, não, foi o... Cara, olha que lindo, é cheio de ilustrações, né? Nossa, maravilhoso É lindo, essas são ilustrações do Museu de Arte Naif Que é um museu do Rio Que infelizmente hoje está fechado Mas que foi escolhido pelo Márcio Vassalo Que é o organizador do livro E também da Renata Santos Que era da editora Casa da Palavra Que é a editora do livro E eles escolheram essas imagens pra compor E deixou realmente muito lindo, assim Muito legal É A seleção e organização é do Márcio Vassalo Do Márcio Vassalo, que é um escritor querido É... Que eu tive a honra de conhecer no Rio Assim que eu me mudei E esse encontro me possibilitou De alguma forma estar nesse livro Que é uma honra Porque eu vim com Machado de Assis Marina Colassante Lima Barreto Maria Ribeiro, atriz E eu vim como uma estreante Então eu comecei assim muito... Que estreia, hein? Foi muito... É... Foi muito, muito bonito E o Márcio, ele... Eu moro no Flamengo Lá no bairro Flamengo Bairro, eu acho que é o bairro Você torce do Flamengo, então? Não, não É... Se meu marido eu vi, ele vai Que ele é flamenguista Mas aí eu moro no Flamengo E eu escrevi um texto Sobre o bairro Sobre dias... Do cotidiano Um dia que eu fui numa costureira E tava chovendo E as coisas que eu fui observando E o Márcio tava fazendo Essa coletânea De 12 contos Sobre... Todos os contos passam No cenário no Rio E esse meu olhar De uma brasiliense no Rio De pequenas coisas Que eu ia observando É... O Márcio me fez esse convite Pra eu estar nessa coletânea E a gente lançou Lá no Rio em fevereiro Que foi junto com o aniversário Do Rio E eu tô querendo ver Se de alguma forma Eu consigo lançar aqui, né? Pra os brasiliense E aliás, tem muito carioca Aqui no Brasil Sim, também Impressionante Então o jogo do Flamengo É... E é um livro muito poético Independente de falar do Rio É um livro, assim Com muitos... Autores muito sensíveis, assim Muitas... O seu conto O que que te inspirou? Você continuou tendo Essa inspiração do dia a dia? É, sim Você no Rio de Janeiro? O meu conto Ele se chama A Demora que a Chuva Dá na Gente Que é uma... Um dia que eu saí Que tava chovendo E eu fui fazer coisas Atravessar a rua Ver as pessoas de guarda-chuva E eu vou contando Esse trajeto Vou paro num café E observo as pessoas E eu vou É um conto Sobre um dia Comum E é algo muito forte Que o Márcio Massalo Me trouxe E que hoje eu tenho Isso muito forte em mim De como você vê a poesia No cotidiano E a poesia Não no sentido de poesia Poema Mas poesia das belezas Da nossa vida As sutilezas As sutilezas Que estão no nosso dia a dia E as vezes nessa correria A gente não consegue Nem enxergar As coisas sem pressa O que a gente faz sem pressa Que a gente consegue Você tá falando Agora eu já tô imaginando Você andando ali Pelo Rio de Janeiro Chovendo E essa demora Que a chuva Atrasa um pouco A nossa vida E as vezes a gente fica irritado Com o que demora E hoje é muito interessante Porque você já tava vendo Uma propaganda De vendendo a pressa A gente vende a pressa De algo mais rápido A internet mais rápido A comida mais rápido E é o que nos atrai O que é rápido E quando você vem Algo na contramão Que eu acho que vem muito da arte Que é algo que você faz Sem pressa No campo do sentir Do perceber De estar de corpo inteiro Pra aquilo que você tá vivendo É algo muito Que pra mim a beleza tá aí A poesia tá nessa Nossa, muito legal Acho que é isso mesmo A gente vive nessa confusão Toda e tal E é legal, né? Um trabalho como esse De repente você leva O seu conto Enfim As pessoas a pararem um pouco Até pra ler um conto É, é verdade E eu tava imaginando agora Às vezes você fica esperando A chuva passar Às vezes você fica irritado Que a chuva não passa Às vezes você vai pegando chuva, né? Mas imagina Que tempo precioso esse, né? De você parar E esperar a chuva passar É, de como essa chuva Tocando a sua pele O barulho da chuva As pessoas andando na chuva Quanta poesia tem nesse movimento, né? E é muito É interessante isso, assim Porque eu tenho uma formação muito Parece até confuso, né? Que eu me formei em educação física Ah, sim Eu ia comentar isso Aqui na UNB Depois eu fiz um mestrado em psicologia E as pessoas acham Mas como a educação física tá escrevendo? E pra mim, assim É tudo a ver Porque pra mim A questão da escrita Passa no corpo inteiro, assim Eu acho que eu só consigo escrever Quando eu tô conectada com o meu corpo, sabe? Claro Então, pra mim As pessoas conseguem ver poesia Pra escrever Ou pra fazer outras coisas Quando elas conseguem sentir o seu corpo Que legal, né? E pra mim, então, a educação Foi nesse rio, né? A educação física foi essencial Pra eu conseguir, eu acho Ter essa percepção Eu até fiz uma oficina Chamava Corpo Poético Que hoje, depois vou falar mais pra frente Que hoje a gente ainda tem esse projeto Que é isso Como ouvir a poesia O lado sensível A partir dos sentidos do corpo E é muito... E essa oficina, você... Qual é o público, assim? É pra pessoas que... Então, a gente... Hoje em dia eu sou sócia de uma editora Que chama Lago de Histórias Que fica lá na Urca Eu e minha sócia Helena Lima E é um sobrado lindo lá na Urca Que a gente tem um espaço Uma casa cultural também E a gente tem o Corpo Poético Pra adultos E a gente também fez o Corpinho Poético Que é pra crianças E pra criança é muito... É, e a gente recebe escolas E a gente também traz um pouco Dessa perspectiva do corpo Nos trabalhos que a gente faz com as crianças Ou seja, o reconhecimento do corpo Imagina pra criança, né? Isso é muito legal, né? Porque até eles têm menos amarras Nem menos vermelhas Ah, eles são de corpo todo Eles veem poesia Eles falam poesia o tanto E os adultos? O que você sente que tem mais dificuldade Com os adultos? Ah, e os adultos Às vezes eles se afastam do lúdico, né? Daquilo que é mais essencial E mais da potência criativa Não porque não tenham Porque tá ali Mas às vezes acaba a gente esquecendo Nessa correria Ou nas obrigações do cotidiano E o adulto, às vezes... E é muito interessante Porque às vezes a gente faz um trabalho com adultos A partir de um livro infantil E aí você vê que... Que entra Porque você consegue acessar um lugar De muita beleza E você ser lúdico Não é você ser infantil Mas como você pode amadurecer Lúdicamente E usando isso em vários ambientes A Roberta Berribeiro Mandou um recadinho aqui pra gente Pela nossa página do Facebook Muito bom o Corpo Poético Resgatei muito a minha inspiração Que legal, Roberta Que bom Aí aproveitar e dar um oi aqui Pro Murilo Camerini Tá dando um oi pra gente Bom demais E o Rodrigo Machado Eita, programa bom da gota Valeu, Rodrigão O Ângelo Santiago também tá assistindo a gente Ângelo... Ah, Ângelo lá de Salvador Olha Grande contrabaixista Massa, meu irmão Um abraço pra você Pra todo mundo que tá vendo a gente aqui Muito legal, Isabelle E você também Eu tava lendo aqui Que você também já tá com outro trabalho Voltado pro público infantil, né? É Então, no próximo semestre Eu vou lançar um livro Pra editora Lago de Histórias Que se chama Abilica Chorona Que é um livro que eu escrevi Inspirado Não é a história Mas foi inspirado No dia que eu descobri Que a minha mãe chorava Olha É Porque era algo que... Não existia É, não existia E eu escrevi isso É sobre uma menina Que é muito chorona E chora por tudo Porque ela não consegue dizer Porque ela ainda não aprendeu A dizer em palavras E até que um dia Ela vê a mãe chorando E aí E aí é um livro infantil Que tá sendo ilustrado Pela Thaline Estuba Que mora na Espanha Uma brasileira Mas mora na Espanha Então tá no processo De ilustração Pra gente mandar Pra graça Aí você vai lançar Aqui em Brasília também, né? Sim, aí com certeza Vou fazer aqui Você vai trazer pra gente aqui E uma curiosidade Que a Bilica Era um apelido Que o meu avô Já falecido Que eu amava muito Me dava De Bilica Era o meu apelido Então ele veio Nesse primeiro livro infantil Que legal Isabelle Borges Quem quiser conhecer O seu trabalho aí Da editora Passa aí pros nossos ouvintes Internautas Estão com a gente Pela editora A gente tem Tanto o Instagram Quanto o site Quanto a página no Facebook A gente tem feito Muita coisa bacana Então chama a editora Lago de Histórias Se você botar esse nome A gente encontra Também da minha sócia Helena Lima A gente sempre tá compartilhando Muitas coisas juntas Eu tenho a minha Que é Isabelle Borges E também eu tenho um Que eu boto algumas coisas Que eu escrevo Que chama um Instagram Que chama Belle Escreve Belle Underline Escreve Eu boto coisas menores Mais curtas Que são algumas coisas Que eu vou escrevendo E acompanhando Essas páginas Da editora Enfim E aí eu tô fazendo E aí a gente tá Tentando trazer O trabalho que a gente Faz com as crianças Os livros que a gente Já lançou E pra cá Pra Brasília Até esses dias Que eu tava aqui Passei por algumas escolas Pra tentar trazer Esse trabalho lá do Rio Pra cá Porque pra mim É a minha cidade De mesmo Brasília Eu tô lá Eu tô lá Mas eu fico pensando Em como Você tá lá e tá aqui O mundo hoje é pequeno É isso Em como trazer isso Pra cá Que legal Isabela de Borges Muito obrigado Pela sua participação Aqui no Deguste Cultura Obrigada Quero muito que você volte Pra cá Depois que você lançar O Bilica Sim Eu vou voltar Chorona Parabéns Que legal Você de repente Entrar nesse rio poético Lá na cidade do Rio de Janeiro E trazendo aqui pra gente Boa sorte Muita escrita Boas inspirações Deixa eu só falar Uma coisa rapidinho Eu também tô escrevendo Uma peça Com o ator Bernardo Felinto Que é um ator Aqui de Brasília Muito conhecido A gente deve ir também Pro segundo semestre A gente ainda não tem O nome pra divulgar Mas a gente tá Nesse processo de escrita E daqui a pouco também Estarei de outras formas Junto com o Bernardo Tem gente que perguntou aqui Como é que pode comprar o livro Só que eu não tô conseguindo Ah sim Esse aqui do Do Rio É então Ele tá na editora Da Casa da Palavra Pela editora Aqui em Brasília Acho que pra ter acesso Na livraria Da Saraiva E todos os De internet Da Amazon E lá no Rio Pela livraria Travessa Todas as livrarias Lá do Rio Legal Isabel Eu não consegui ver quem é Que meu celular travou aqui Quem mandou Essa pergunta Até daqui a pouquinho Eu vejo quem é Aqui Ah é o Murilo Camerini Tá aí Murilo Então você já sabe É a editora Casa da Palavra Procura na internet Isabel muito obrigado Daqui a pouquinho A gente tá um pouquinho O programa tem mais convidados Garotas Suecas E Mescalina Estão aqui com a gente Viajeto do aeroporto de São Paulo Pra ter esse papo com a gente Eu te agradeço demais Eu que agradeço Muito a você A Karina Que não veio Mas também agradeço muito Parabéns Por esse belo trabalho Pelas suas inspirações Nos inspirem Assim como o projeto Do Migrarte Também A gente precisa disso Arte e cultura Pra gente poder continuar respirando É isso Muito obrigada Eu que agradeço Isabel e Borges Muito obrigado Gente então Antes da gente receber aqui Garotas Suecas E Mescalines Eu só vou falar De um projeto Muito legal Que tá acontecendo Terça e quarta-feira Lá no Museu da República Que vale a pena Que é o projeto Carnavalesco Um seminário Carnaval Patrimônio Cultural Da Humanidade Ele acontece Então segunda e terça Na verdade No Museu da República 0800 Entrada free O evento vai reunir Artistas, representantes Da sociedade civil Governo, órgãos internacionais Membros do setor Produtivo e pesquisadores Para um debate Sobre o Carnaval A importância do Carnaval E tratar o Carnaval Como uma verdadeira Pérola da cultura brasileira E como ele pode gerar Emprego, renda Enfim É uma manifestação Que acontece em todo o país E é legal refletir sobre isso Participam do evento Martinho da Vila Benegão Tereza Cristina Olha o Rio de Janeiro Em peso aí Martinha do Coco A bateria Ritmo Quente Da Aruque Filhas de Oiá E DJs da Rede Carnavalesca Com o aparelhinho Que é a galera do Criolina E o Benegão Bota som Ou seja Segunda e terça Brasília vai virar Carnaval No Museu da República Então chega lá Que além de discutir Vai ter muito som bacana Para a gente entrar Nessa vibe do Carnaval E como eu falei Martinha do Coco Enquanto a gente se prepara Para receber o Garotas Suecas E Mescalines Aqui no estúdio Martinha do Coco Nossa Rainha do Coco De Brasília Ela tem uma música Muito legal Chamada Coco do Cerrado Vamos ouvir E se ligue aí Seminário Carnaval No Museu da República Segunda e Terça Pinta por lá Que é muito legal Ai, 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 ai Esse coca é do Cerrado Feito JK Ai, 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 ai Essa flora é do Cerrado De Tamantoá Ai, 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 ai Esse coca é do Cerrado Feito JK Ai, 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 ai Essa flora é do Cerrado De Tamantoá Ai, 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 ai Mas daí em meio do Vejo um lago Que parece mar Ai, 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 ai Daí em meio do Vejo um lago Mas parece mar Vai chover Vai secar Vai chover Vai secar Vai chover Vai secar Vai chover Vai secar Mas esse coca é do Cerrado Feito JK Ai, 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 ai Essa flora é do Cerrado De Tamantoá Ai, 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 ai Esse coca é do Cerrado Feito JK Ai, 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 ai Essa flora é do Cerrado De Tamantoá Ai, 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 ai Mas daí em meio do Vejo um lago Que parece mar Ai, 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 ai Daí em meio do Vejo um lago Mas parece mar Vai chover Vai secar Vai chover Vai secar Vai chover Vai secar Vai chover Vai secar Aí, a Matinha do Coco com a gente Coco do Cerrado Grande, adoro Matinha do Coco Gente, o Museu da República Vai virar Carnaval Pinte lá Ju Pagu Que é a nossa grande inspiração Da cultura nessa cidade Promovendo Essa discussão muito legal Sobre o Carnaval E a gente já vai direto aqui Eu quero dar um salve geral Garotas Suecas Mescalines Bem-vindos ao Deboche Cultura Aê Muito bom Muito bom Gente, olha só É o Rubens O Mariô do Mescalines A Irina O Nico E o Perdido O Perdido Da Garota Sueca Eles estão aqui com a gente Acabaram de chegar de São Paulo É invasão paulista Aqui no Deguste Cultura E eles vão participar Do Festival Piquenique Esse final de semana Que é um É um evento muito massa Né O Rubens esteve aqui O ano passado Com Mustaches e Apaches Aliás, vieram nesse estúdio aqui Fizeram uma zoada Legal, né Rubens? Começa aí Como é que é voltar aqui Pro Festival Piquenique Agora com o Mescalines Ah, é ótimo Achei a terceira vez Do Mescalines aqui Ah, já é a terceira vez A gente já tá de casa Pô, eu não conheci o som de vocês Cara Fiquei Achei muito legal Como é que é, Mario? Diga aí Muita gente não conhece Então, a gente tá aqui também Pra entrar nessa vibe Facilitar a coisa toda Facilitar um pouquinho O que a gente pode fazer Garotas Suecas Irina Fala aí pra gente Você que é a mulher aqui Representando A mulherada E o Garotas Suecas Já esteve aqui em Brasília? Já, né? Já estivemos em Brasília Algumas vezes E já tocamos no piquenique Três anos atrás Ah, foi? Também, é A gente tava lançando Nosso desconteiro Ah, então a galera Já tá aqui em casa Vai se fazer a tempo Que a gente não vinha Então, estamos felizes Garotas Suecas Futuro do Pretérito É esse disco aqui Que eu tô mostrando Pra quem tá vendo a gente Aqui pela internet E aí? Último trabalho de vocês Lançado ano passado Lançado ano passado Muito bacana Muito bacana Gostei O som Fantástico Tamo lançando Fala pra gente Desse disco A gente tá começando A circular com ele Pelo Brasil Então a gente tá Na verdade o show De amanhã Às quatro Lá no Na Torre de TV É também um lançamento Do Futuro do Pretérito Aqui em Brasília Né? Que a gente nunca tocou Essas canções Pra esse público Aqui no Centro-Oeste E... E é isso Em breve vai ter Clipe novo também Tamo por aí Nico Pega o microfone Fala um pouquinho Agora a Suécia Já tem uma estrada Aí, né? E tal Esse é o terceiro Quarto disco Esse é o terceiro álbum Terceiro álbum, né? Álbum cheio A gente já lançou Alguns EPs a mais Fora os álbuns, né? É porque Aliás Ver um disco físico Assim Até estranhei Porque a gente nem consegue Mais Músicas por e-mail Atualmente E o pessoal fala Ó, vai lá no Spotify E ouve a nossa música Legal Tem vinil também Tem vinil também Que bacana E... É... CD Hoje em dia Quando você acaba De gravar um álbum Você fica nessa dúvida, né? Será que a gente Prensa ou não prensa Decidiam prensar Ah, e acho que Acaba sendo simpático, né? Ainda ter um físico Você sabe o que eu acho, cara? Muita gente ainda Não ter mais um CD player, né? Porque é o seguinte, cara Você tem uma coisa física Que você tá na sua casa Às vezes você tá ali Você passa pela prateleira Vê o CD Pega Ainda não Porque a gente é criança, entendeu? Sempre que você O disco, sabe? A fita Gravar Ficar esperando na rádio lá Até a música tocar Pra gravar Eu fiz muito isso, cara A fita, entendeu? Fazer o... Eu fiz Esse lance... Quando o locutor falava No meio da música Você queria matar o locutor Independente... É, entendeu? Exato Não falava... Meu Deus do céu Tipo faustão Não fala, locutor E quando ele não falava a música Que você queria descobrir Quem que era o artista Que você gostava da música E o cara falava todas as outras músicas E não falava E não tinha o velho Google pra você E lá o Shazam pra você Exato Então esse lance da cópia física Ficou muito com a gente, né? A gente acha importante Acho que nós somos a última... Eu sou um pouquinho mais velho que vocês Mas acho que essa geração De... Que teve o analógico E a transição pro digital, né? Cara Eu ainda aguardo Eu não sou um cara assim Nostálgico, não Mas quando eu falo aqui Você olhar um disco ali E você lembrar do disco Que você viu Cara, é tão legal isso Mas exatamente Era diferente Quando você... Quando você escutava a música Quando a gente era criança Assim, você não ficava na frente De um computador Ouvindo música Não, você botava o som Você botava no som Sei lá, deitava Ficava vendo a capa Ficava vendo o encarte Entendeu? Essa relação mais íntima Olha só que bacana Que a Irina abriu aqui O encarte Do Garoto Saco Com o produto que a gente busca Entendeu? Bonito demais É o abacaxi da capa Explodido Abacaxi Granada Que legal E a gente tem essa coisa Da arte do disco A gente gosta de... A gente gosta ainda de... De criar essa identidade Não só sonora Mas também visual Para o disco Então A gente sempre fez muito clipe E sempre pensou muito Sobre as artes da capa E quem que a gente ia chamar Para fazer Todos os nossos discos Nenhum deles é fotografia São todos uma arte Assim, é... Muito bom Feito especialmente E a gente... É isso A gente tem um vinil E a gente está reparando Que hoje em dia Nos shows A gente tem vendido Mais vinil do que CD Pois é Então, na verdade Ainda tem um porquê Assim Vou te falar mais, hein Tem um lugar aqui em Brasília Que está vendendo Cada fita cassete Lacrada Eu comprei uma Do Marius Davis Cara, do Tuto Nossa, bicho O grande lance Você ter essa fita cassete Hoje em dia É você ter onde botar Ela para tocar, né? É difícil Você tem um gradiente ainda Eu tenho um Polivox Polivox Desculpa aí, desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí, não Cara, é o seguinte Eu também estou com o Rubens E o Mario aqui Do Mescalines A gente está fazendo Um papo geral aqui Porque eu queria aproveitar vocês E aí, Mescalines Vocês estão acabando de lançar um disco, né, cara? Sim, a gente lançou quarta-feira Quarta-feira? Brasília Voodoo Exportation Pois é Eu achei muito legal o nome do disco Assim Vocês têm um bonequinho também, não? De Voodoo, não, né, cara? A gente tem caso Por favor Não faça o meu O seu não O seu não vou fazer, né? Senão não toca música na rata Então, fala um pouquinho aí Você e o Rubens Sobre a proposta do Mescalines Que é uma coisa mais, assim Eu não sei se psicodélica Não é legal ficar rotulando Mas eu quero chamar a atenção Que o disco sai por um selo aqui de Brasília Que é o Quadrado Mágico Que é uma galera que está fazendo um trabalho muito legal Que tem essa vibe de sons mais Psicodélicos, etéreos É isso mesmo? Que sai do quadrado É Que sai do quadrado, né? Por isso que ele é mágico Nosso som é ancestral, assim É simples Também não digo que é psicodélico, assim Não é claro, aquelas coisas, né? É, a gente não Vocês fazem o som e ele sai, né? Ele sai, sim É um ritual para o momento, assim Digamos Então imagina que tem, assim Uma dose de improvisação legal, assim Enquanto vocês estão tocando? Tem, tem A gente gosta de viajar bastante Sim, deixar A gente ser um instrumento A gente deixa o momento falar, né? A gente deixa o momento falar para vocês só e vai E como é que é trabalhar em dupla, Mario? Fala para a gente aí Como é que é essa composição instrumental e de arranjos da banda? Ah, para a gente é mais fácil, né? Porque Para viajar é melhor ainda, né? Para viajar Ele tem liberdade total na percussão Eu tenho liberdade total nas cordas Então, você faz as percussões e você faz cordas Sim E tem programações também? Ou não? Não, não A gente é livre, assim Por isso que é legal trabalhar em dois Mas é um dois, né? Como é que se diz? Ligado, né? No estúdio Plugado No estúdio agora, no segundo disco A gente até fez uns looks de bateria E o Mario ficou preguiço de tocar a música inteira Bota o loop Tá vendo? A tecnologia ajudando O percurso aqui é preguiçoso, cara Porque é isso Mas se a música toda é igual, né? Para quem fica tocando igual a música toda? E até pode variar, né? Na guitarra também tem Tá, e tá vendo? O cara mesmo Gostei da sinceridade do Rubens, cara Eu dei um sincericídio aqui Ao vivo e a cores Luba é legal Eu ouvi pouco, assim Porque eu soube que vocês viram no programa hoje Mas eu ouvi o que eu ouvi Vocês também, né? Então, mas me lembrou várias, assim Vários grupos que estão rolando aí Que tem uma vibe Eu cito o Bulgarins Que é aqui de Goiânia Que é uma galera também Que tá indo por aí Eu tenho visto vários trabalhos também Que estão indo por essa praia Menos, assim Cheio de regras É tocar e ver o que sai Voltando lá atrás, né? No jazz dos anos 50, né? Eu citei o Marius Davis aqui Do Coltrane Enfim, né? Da galera Ornette Coleman As paradas do improviso Do jazz, assim Do blues do Mississippi, né? Que não era blues de três notas Era blues de uma nota só Assim, de formularidade total Legal Ó, então vamos dar um papo Vamos dar um tempinho no papo aqui Que eu quero tocar Pelo menos uma música De cada grupo Quem tá falando, falando E ouvinte Que por acaso não conhece o som Garotas Suecas e Mescalines A gente vai tocar Eu separei duas músicas Futuro do Pretérito E Não Tem Conversa Qual que vocês preferem que toque? Não Tem Conversa Não Tem Conversa Não Tem Conversa, né? Não Tem Conversa Vai ser a canção Que vai ganhar um clipe Muito em breve Então eu acho que Vamos com ela, então Ok, Tênis Tu tá aí na fita